E aí galera do canal vamos lá para mais um vídeo já tá esperando a gente jogar junto é muito jogador gente é muito jogo é muito jogo E aí tá igual peixe galera então a gente vai começar a super partida do super vídeo não se esqueçam de deixar o like e se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no Tiktok, no Facebook, no Facebook e no Twitter e a gente tem um presente né estamos em tudo que é um lugar, uma hora, uma hora vocês vão encontrar junto é o mais fino, é o mais fino, é o mais fino né, e a de 50 e top mais de meio Pô, você não quer jogar o que? quer jogar o reventa, quer jogar a coroa eu quero jogar deixa eu ver se vai ter só não a coroa que a gente pega é para jogar aí né Marvis ó ou não é eu acho que é eu não não uma normal uma normal então troca de esquinha aí tu vai com tu vai com um ETzão mesmo intervalo não olha que bonitinho o chastrinho o ETzinho eu gosto da chastrinha ó bonitinha vai escolher aí o pessoal não vai vai começar a brincadeira bonita man inscrição ent Wing entregue chegando gente o mapa mudou não pode esperar muito não estamos gravando o pessoal é louco por ver nosso conteúdo não é não vai atualizar a gente vai para cá vai para cá vai para cá eu não posso ficar mais um pouco de f como formou 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 de f além de como é que tá o volume tá baixo tá baixo né tá baixo em 40 nem 30 para ouvir melhor nossa voz não deu muita sorte não na primeira partida ai ó meu Deus olha aí a sala aí queria sala para o Guilherme jogar tá gente tá bom olha o cara tem Karate Kid sim mas já rito pai nem estamos gastando essa coisa aí aí voltamos 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 vamos embora lá na frente gente olha o cara tá pisando em pizza é só se classificar não sai eu não tretei nada nada alguém te deu um choque nunca vi isso acontecer pessoal nunca vi isso acontecer na minha história de estobulgaria não bugou não filha acha que eu não consegui ah o Guilherme não conseguiu cara o que aconteceu aqui a minha ficou levou um choque de alguém lá né Márcio ficou um tempo parado é internet será que é internet eu jogo o jogo por 20 segundos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e Márcio isso aí a gente tivesse a bola hein Márcio mas se a gente tivesse a bola que a gente dava algum salto daqui para lá galera aí 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 o pau o pau vai tataruguinha tataruguinha que ele é falso vamos vamos gente não as pessoas tem tudo bota logo lá para fora e aí e aí ele tá batendo para cá eu tô batendo aqui ó tá querendo mesmo dá logo um totalzinho pessoal e isso um já foi para ali então batendo para cá eu tô batendo para lá sai 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 tá aqui mano então não é isso só eu tô batendo esse choque Márcio será que é o frango eu acho que eu sei porque Porque tem o toj aqui do lado Aí quando tu vai pular Dá um shot aqui, ó Tem o toj aqui do lado Isso é, ó filha Vamos lá, galera Ah, não, a última não Essa daqui não Ó, sabe isso daqui, ó Esse daqui que tá dando, eu acho Será que é um... Acho que sim Ah, então tu tá apertando esse cara aí, mano Eu não tô apertando Vixe Vixe, engana Conseguiu passar, mano Não tem um rosto, né Essas coisas aqui Vinga, tá lá na frente, ó Meu cabelo de bode velho Tá lá na frente, ó Mas se tem isso, vai ter alexividade Eles têm que ser agressivos mesmo Porque a coroa é nossa Bola numa coroa Olha, tem que ter Vixe, não tem que ir no máximo O cabelo tá lá, mano Só se ele cair ali, ó Cai, moço Cai Ele vai cair Não Ele vai cair Passou? Oh, fomão de F Fomão de F Vai chover Olha, é aquele mesmo Tira aí Ajeita aí, Márcio Tira esse choque elétrico aí Que tá te atrapalhando, pô Tá atrapalhando é muito esse choque, né? Tá nos deixando Não, não Você tá deixando a gente Venha as coroas, galera Tá, ajeita logo lá É só ter esse choque aí, né, pai? É, poder da edição, poder da edição É Poder da edição Poder da edição, poder da edição Eu já fui três Não, mas se eu tiver alguma taja Bora Vamos Troca de roupa Tá Troca de roupa Esse frango não deu azar Nossa, todo mundo tá me dando azar Ajeita Ainda mais Aquele má palavra Eu tô deixando aqui Tá, ajeita Ih, Marcos, já voltou, né? Nem vi, tá voltando Não Ó, usa o poder da edição aí Poder da edição Acho que vai, mas já tá parado Pô, agora tá rodando Tá rodando? Tá rodando ou tá parado, pessoal? 9 e 7, tá? É verdade, pessoal Agora tá rodando Aqui Vai, vai, vai Volta, agora, agora Voltamos 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 Então, galera Você vai vir no canal Pra ficar de todo aí Legal Gente, já não fui achatado Eu só vai Eu só fico se ficar Não Não Essa fica de boa Não foi isso aí que o Gui O Gui já levou uma bolada Não, foi Não, foi isso aqui, né? Não, foi um outro que tá aí a bazica Pra tudo que é lugar Bora, Gui Bora, Gui Esse daí já faz tape Tá bom, tá? É, foi um monstro, Gui Um ano atrás, galera Já tem um ano de canal 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 Qualifiquei Qualifiquei Show Olha a raposa Poder do céu, vai Vai poder Não, a dele é a raposa que é legal, hein? A gente faz o pessoal Na hora da roleta lá que a gente fala E aí? Eu gosto de ver esses bichinhos Sofrendo É muita... Os tobogars estão muito esquinas, mano Agora vai Poder do edição Tchau Aqui, aqui Show, show Era a bomba que tava aí do chat E ninguém me acertava na faixa Agora não é? A gente Me ajuda A gente Me ajuda A gente A gente Eu não tô Da história A gente Eu tô fazendo A bomba não A bomba não A gente vai de F Pessoal Tem muita bomba Socorro Deixa eu for direto Eu vou te espetar Tá bom? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ninguém passou ainda Ninguém passou ainda Ninguém passou ainda Vai Essa parte da bomba Sai Um Corno doido Eu passei Eu passei Passou Passou Três Quatro Isso Agora Grande finale Deixa o like Vitor Chegou até aqui Pela seu joinha Inscreve sua inscrição E aí Agora é final A lenda A coroa Da vitória Ah não A coroa Da vitória No primeiro vídeo Primeira coroa Foi isso aí Né Marcos Leva Foi Vamos lá Calma 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 Tem uma pessoa ali na frente Calma Eu não estou vendo ninguém Mas Calma 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 A Maybiz é Pro A Maybiz é Pro Pro, 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 Pro A Maybiz é Pro Então esse foi o Vegácio Super Vídeo Se gostou deixa o like, se inscreve no canal, segue no TikTok, no X e no Facebook Papai do Céu, abençoa a todos vocês Respeito papai e mamãe E até o próximo vídeo Tchau Foi top né filha Ei, deixa o like Deixa o like Tchau Tchau